Falta uma semana para o meu casamento no civil e um pouco mais de uma semana para o casamento Onde eu irei me vestir de noiva E o que eu vou fazer hoje? Eu já lavei o meu rosto, minha pele já está limpinha, tá? Eu lavei com esse sabonete líquido É um gel de limpeza profunda Eu não lavo o rosto com água do chuveiro, tá? Porém hoje eu passei um pouquinho da água morna, que é para abrir os poros Porque eu vou fazer um peeling caseiro E eu vi essa receita na internet e eu vou descobrir o resultado dela hoje junto com vocês Porque vai ser a primeira vez que eu faço Aqui, neste potinho, eu tenho duas aspirinas Uma colherzinha de chá de vinagre de maçã E um pouquinho de óleo de coco Misturei tudo e agora eu vou passar no rosto E vou fazer o tal do peeling Vou deixar depois na descrição do vídeo para vocês O vídeo onde eu aprendi essa receitinha Então aqui ó, eu estou com uma gases Eu vou passar, vou molhar aqui ó E eu vou passar no meu rosto Eu vou olhar aqui para o estrelas, calma Aí, agora eu vou esfoliar Vai dar até um pouquinho aqui Ela falou que eu vou passar no pescoço também Era muito bom Que o limite de fazer essa esfolião Esfoliação De fazer essa esfoliação É quando a gente vê que a pele está vermelhinha, sabe? É que daí já está bom A gente vai sentindo o craqueladinho das pirinas, sabe? Ó, ele já está vermelhinho Então agora eu vou passar para o outro lado Vou esfregar bem aqui É para esfregar devagar, hein, gente? Com delicadeza, pelo amor de Deus, hein? Não está esfregando o chão da cozinha não, hein? Agora eu vou deixar agindo de 18 a 20 minutos E aí eu vou voltar para falar para vocês o resultado Se eu gostei ou não gostei desse peeling Se eu recomendo ou não recomendo Muito bom esse peeling E com produto bem baratinho, né? Agora a pele está um pouco sensível, tá? Porque a gente, né, esfoliou e tal Aí o que eu vou fazer? Eu vou lavar com o soro fisiológico, tá? Para dar uma acalmada na pele O soro tem que estar geladinho, viu? Soro geladinho Nossa, como é bom passar soro fisiológico, né? Eu estou apaixonada pelo resultado Gostei muito Prontinho E hoje eu estou na correria Para encontrar um sapato para o casamento, gente Um sapato O brinco O anel E eu queria também comprar a maquiagem Falta exatamente uma semana E assim Eu já dei uma volta na cidade E eu não estou gostando de nada Eu não consigo achar um sapato Que me agrade Então, e agora eu estou escolhendo O brinco, né? Porque eu deixei para ver tudo hoje Então vai ser o sapato E vai ser a joia Aí eu vi essa loja aqui em Cavaté Eu gostei É Capricha Rainha o nome dela Só que eu estou em dúvida Entre esse modelo e esse modelo Não sei qual eu vou escolher Mas até agora Esse daqui foi a que eu mais gostei E eu já estou ficando cansada de andar Bom, consegui comprar o sapato Comprei duas coisinhas de make Que estava faltando Mas ainda tenho que comprar mais E consegui comprar a joia Comprei o brinco E comprei o anel Só não comprei Para o civil Mas para a cerimônia Eu já comprei Estou indo agora Na loja de vasinhas Para escolher O look da Mariana A roupinha que ela vai usar No dia do casamento E assim Muitas amigas me perguntaram Por que eu não ia colocar A Mariana de daminha Gente, a Mariana tem um ano e nove meses Ela não obedece Se você falar para ela Vai lá Mariana Leva lá Ela não vai, gente Ela vai travar no meio do caminho Ela não vai levar a aliança É muito provável Que ela deite no meio do caminho Ou que ela sente Então Para que passar esse estresse Para que, né Passar por isso Então Se ela conseguir entrar Com alguma plaquinha Tipo lá vem a noiva Ou algo do tipo Já vai ser super legal Se não, não tem problema Então eu vou escolher Um look para ela Muito lindo De vasinhas E vou levar vocês Comigo Vamos ver se eu não vou ficar Tão indecisa Quanto eu fiquei Para comprar o sapato Vamos lá Pronto Agora eu já estou indecisa Gente Eu não consigo escolher Qual vestido Esse é mais quente Eu acho que para casamento Tem que ser esse Minha opinião É, né Eu acho que eu gostei Mais desse aqui também E esse daqui Tem um desenhinho e tal Mas esse aqui Está tão lindo E olha essa estampa É mais cara de casamento É Bom, vocês vão ver No dia do casamento Qual foi a minha escolha Né Estou indecisa Gente, mas fala Se não dá para ficar indecisa Olha só quantos modelos Ah, esse aqui também É muito lindo A Mariana já tem A meia calça Gente, olha que coisa Mais linda Sou muito apaixonada Nesse vestido Ai, olha esse Que a bolsinha Nossa, olha que arraso Se vestido O dia hoje Foi um pouquinho Cansativo Já trabalhei Já escolhi o look Da Mariana E agora Eu estou indo Fazer a minha Unha Eu até poderia Deixar para fazer A unha bem mais Perto Do casamento Já que faltam Sete dias Só que Não, faltam menos Né Casamento A gente viu Falta bem menos Só que ai vai ficar Muito em cima Como eu ainda tenho Coisas para fazer Em casa Não vou Estar podendo sair Então é mais fácil Fazer Agora Então eu estou indo lá Fazer minhas unhas Porque a minha Super Manicure Com a Priscila Bom Como vocês Já me perguntaram A Priscila Ela atende No salão Camarim Aqui em Pinda Que fica Bem de frente Com o pronto socorro E eu vou fazer Minha unha com ela Ela vai deixar Bem limpinha Pronta para fazer Um outro procedimento Que eu vou mostrar Para vocês Então fica ligadinha No vídeo Que ai eu vou mostrar Para vocês Como é que eu vou Estar fazendo Porque minha unha Está bem curtinha ainda Mas Vamos aos cuidados Da Pri hoje Quem acompanha A página no blog Sabe que eu tenho Um leve probleminha De roer as unhas Né Durante uma crise De ansiedade De estresse Eu acabo roendo a unha Já faz Mais de um mês Que eu estou Tratando de novo Com a Pri isso Porque dai Ela precisa de um cuidado Assim muito Grande Para poder tirar A cutícula Para cuidar da unha Porque fica sensível E faz um mês Que eu não Não roo a unha Gente Logo no mês Do casamento Eu não tive ansiedade Incrível isso Parabéns para mim E eu não roia a unha Porém A minha unha está fraca E ela não cresceu Do jeito que eu queria Então a Pri está deixando Limpinha Eu amo Amo De paixão O jeito que a Pri Tira a minha cutícula Que eu gosto Que tire bem A cutícula Que deixe tudo Bem limpinho E aí depois Eu vou fazer Um alongamento Eu ainda não conheço Direito Esse processo O trabalho Dessa moça Que eu vou fazer Então eu vou Gravar tudo Para vocês Assim Muito em tempo real A minha reação E como é que vai ficar Porque vai ser a primeira vez Que eu vou fazer Para estar bonita A unha No dia do casamento Eu acho a unha Assim curtinha Bonita Também Eu não acho feio Só que eu quero Estar com a unha Mais compridinha Não vou fazer Aquela unha Não vou colocar Uma faca Na ponta Da minha unha Só vou alongar Um pouquinho Para ficar Com a mão Mais bonita E é isso E continuarei Firme e forte Para não roer Mais a unha Porque senão A Priscila Vai ficar brava Mentira Que a Pri Não fica brava Não ficou brava Ela é um amor Ela não fica brava Ela cuida da minha unha Com muito amor E ela compreende Minhas crises Está inclinada Mas agora Eu também não estou comendo É por isso É direitinho Está fraquinha mesmo Está belezinha mesmo Não está mais Com as peles puxadas Nem Agora eu estou aqui Deitada E plena Mas o meu dia Hoje Foi terrível Ele começou Terrível Tive um problema Sério Com o vestido De noiva Que eu ia usar Ficou Ele ficou sem uso E eu tive que correr Na parte da manhã Para encontrar Outro vestido Não Sério gente Parecia coisa De filme Mas graças a Deus Eu consegui achar O vestido Do jeito Que eu queria Do jeito Que eu sonhei Eu espero Que vocês gostem Depois vocês vão Ver o vestido É do meu jeito Do meu estilo Porque o primeiro Porque o primeiro Não ficou Do jeito Que eu imaginava E aí não deu certo Então eu só tive hoje Para fazer isso E agora eu estou com a Jéssica E a gente vai fazer Uma limpeza de pele Muito chique Que depois eu vou explicar Para vocês Vou gravar Depois eu vou fazer Uma limpeza corporal É limpeza corporal É um peeling corporal Um peeling corporal Porque né gente Eu vou de mel Quero estar bem Bem plena E aí eu vou gravar Vou mostrar para vocês Porque agora eu estou calminha Estou relaxada E eu não vejo a hora De cuidar da minha pele Porque faz toda a diferença Na maquiagem Gente Tem que cuidar da pele Então vou ficar com a pele Maravilhosa Para depois vir com a make Para o casamento Continuo assistindo o vídeo Para vocês verem um pouquinho Dos procedimentos que ela faz E depois eu vou deixar Na descrição do vídeo O link da página dela Para vocês curtirem E entrarem em contato com ela E já fazer também Porque é maravilhoso Olha isso gente Como eu estou chique Para quem começou o dia chorando Correndo atrás de vestidos de noiva Agora que estou plena Fazendo um pilho de cristal Diamante Pilho de diamante Minha filha Cristal pobre Diamante Rica Fina A Jéssica está focando Nas linhas de expressões Para dar uma melhorada Tem que ficar com a pele bonita Para casar Né gente Pelo amor de Deus Não só para casar A gente tem que cuidar da pele Sempre Sempre Não adianta Você ficar fazendo maquiagem Colocando quilos e quilos De maquiagem No seu rosto Se a sua pele Não está hidratada Não está bem cuidada Não está ficando Tchau, tchau. E eu estou aqui fazendo alongamento na minha unha. É alongamento com unha tips, né, Pathy? Isso. Então, eu tô aqui com a Pathy. Tô conhecendo o trabalho dela hoje, tá, gente? Vou me surpreender junto aqui com vocês, pra vocês acompanharem o trabalho dela. O que eu achei muito bacana é que ela não cola a unha rente a... Como chama isso aqui? A cutícula, né? Rente a cutícula. É um pouquinho distante, não atrapalha o crescimento da unha. A minha unha tá curtinha, tá legal, tá bem tratada. Que vocês sabem que, né, eu já faço com a Priscila a unha, tá bem tratada. Graças a Deus eu não roia a unha, né, nesse mês do casamento. Daí que era pra eu ter ficado loucona, né? Apesar que ontem eu quase fiquei loucona. Então, tá bem cuidadinha a minha unha. Se ela não tivesse fraquinha, não tivesse quebrado, eu até faria uma francesinha delicadinha. E casaria assim mesmo. Putei por fazer um alongamento, pra deixar ela bem bonitinha pro casamento. Vamos vendo como que vai ficar. Aí depois, se vocês quiserem o contato da Pátia, é só falar comigo que eu passo pra vocês. Em ocasiões especiais. Eu gosto muito de fazer isso na unha, sim. Quando a minha não tá ajudando, né, gente? Na verdade, não é minha unha que não tá ajudando. Sou eu, né? Porque quem comeu fui eu. E também isso aqui é, mais ou menos. Bom, deixa eu falar pra você. Não muito grande. Um pouquinho até isso. Acho que aí assim tá bom. Assim? É. Geralmente quando a minha unha tá... Acho que dá até pra ela diminuir um pouquinho. Quando a minha unha tá grande, tá saudável, ela é assim. Isso. Minha unha geralmente ela fica nesse comprimento. Depois eu vou postar na página do blog quanto tempo que durou, se eu gostei do resultado. A unha não é infinita não, viu, gente? Vai colar a unha e achar que vai durar cinco anos. Não é assim não, viu? É uma solução provisória que a gente encontra quando a nossa unha não tá aquelas coisas. E aí ela fica bem natural, né? Gente, olha o resultado desse alongamento. Eu gostei muito. E a minha unha é muito pequenininha, né, gente? O espacinho dela é pequenininho. E a unha apostiça... Fala apostiça também? Não, unha tips. É unha tips. Não pode falar unha apostiça. Ela tá mais ou menos aqui, assim, ó. Pelo que eu vi a Pathy colando, ó. Ela tá aqui. Ela não chega na cutícula. Gente, olha o nivelamento dessa unha. Olha isso. Ela lixa só a unha apostiça de cima. Não é apostiça. É tips. Ela lixou só a unha e nivelou com a altura da minha unha. Ficou muito bom. Não, eu gostei. Gostei muito. Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Isso aqui é pra vocês verem o nivelamento. É bem mais legal do que colocar unha apostiça. Eu achei. Bem mais legal. Porque a unha apostiça, querendo ou não, ela fica alta aqui próximo à cutícula. Sabe? Fica aquela coisa alta. E essa não ficou. Nossa, fica bem, bem mais natural do que uma unha apostiça. Eu gostei mesmo. Olhem o resultado da unha feitinha. Gente, olha como eu tô basiquinha! No meu casamento, tô basiquinha. Ó. O nivelamento da unha pra vocês verem. Tá vendo? Eu achei bem mais legal do que colocar a unha apostiça. Indico, viu? Gostei muito. O legal foi que eu tô mostrando bem, assim, o real. Porque eu não conhecia o trabalho da Pathy ainda. E eu gostei. Tá dando pra vocês verem bem, né? Ó. Depois quem quiser o contato dela, é só falar comigo. Já mostrei pra vocês o procedimento da unha que eu fiz hoje, né? Adorei o resultado. E agora são seis e meia. Um pouquinho mais de seis e meia, né, Ren? Sete horas, né? É. Sete horas da noite. Eu tô até gostando. Eu tô aqui com a Renata Bondioli. Que ela tá dando um trato na minha sobrancelha. Deixando maravilhosa para o casamento. Porque ela já disse que se eu casasse com a sobrancelha peluda, ela ia me tirar do altar. Eu ia dar na sua cara. Dava uns tapas na minha cara e depois começava a tirar minha sobrancelha no meio da cerimônia. Mais ou menos isso, entendeu? Então, pra quem acompanha a página já sabe que eu fiz a minha micro com a Renata. Tem mais de um ano a minha micro já, ó. Tem, tem mais de um ano. Mais de um ano. E a minha micro está perfeita. Olha lá a Ren aqui. Um tchauzinho, pessoal. E a minha sobrancelha tá perfeita. E agora eu só tô limpando, deixando bem bonita. E depois eu acho que eu vou ter que tirar o bigodinho também. Ah, vamos sofrer. Eu sinto tanta dor, gente, pra tirar a sobrancelha. Vocês estavam me perguntando ontem, né, dos cravinhos. Ai, gente, tô bobíssima com a minha unha. Se eu ficar gravando o vídeo assim, ó. Vocês não reparem, entendeu? Eu só me dando com a unha. Sim, entendeu? É só porque eu gostei da unha. E tirar o cravo, pra mim, dói menos, gente. Socorro. Mas a minha cruz, eu não senti dor. Eu gostei. Ai, nem colocou o negócio, já tá doendo. Nem coloquei, você viu? Eu só encostei aqui. Só encostou. Já deu o... Ô, Rei, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Não sei se você já... Alguém já pediu esse tipo de coisa pra você. Tem mulher que pede pra tirar o pelo do rosto inteiro? Tem, muitas. E melhora mesmo a maquiagem? Melhora. Ai, vamos tirar o pelo do rosto inteiro. Se você esperar um tiquinho, tira. É. Ah, porque não é assim na linha que tira? É na linha. Ah, tá. Só que... Ah, tem a menina ali, né? Tem mais um cliente agora. Ah, então a gente tenta isso daí um outro dia. Ah, mas aqui... Ai, melhor não. Sabe por quê? Hum, tem algumas pessoas que o folículo inflama. A gente não quer que ele inflame justo agora, né? Nossa, já pensou? Ela vem toda perebenta, casada. Ai, meu Deus do céu, eu tiro o pelinho daí chega amanhã. Tem algumas pessoas que tem um pouco... Não é nem alergia. Aqui, lembra aquela vez que eu tirei aqui e ficou com o negocinho? Por causa de um teu ar. Vamos ver se ela é valente? Não. Vai, mostra pra galera se ela é valente. Normalmente ela chora. Ai. Quase desmaio. E chique em cima? Não, isso. Tem pouquinho. A gente fez mês passado. Uhum. Viu? Isso que é bom. Não fugir. Três meses. Minha avó que acha bonito o bigode. Eu deixei em homenagem a ela. É charme. Uhum. Nena Gisele é charme, filha. Uhum. É... Como fala, mulher brava. É. Entendeu? Mulher brava tem bigode. Pronto? Prontíssimo, Rê. Perfeitíssimo. Arrasaremos no grande dia. Sem bigode. Seria linda. Amei, Rê. Beijo. Beijo, gente. Até esquecendo de falar pra vocês. Vou deixar o contato da Renata aqui na descrição do vídeo. A página dela pra vocês conferirem o trabalho dela, tá? Tem o vídeo aqui no canal também da minha micro que eu fiz pra vocês conferirem um pouquinho do procedimento. Amo e super recomendo. De verdade. Porque, olha, gente. Dormir e acordar com essa sobrancelha. Eu acordo com a Leira. Mas eu acordo com a sobrancelha. Diva. Desculpa. Desculpa. Diva. Desculpa. door. Se inscreva no canal Se inscreva no canal